Minha função f de x é igual a tangente de x vezes... Eu não vou poder ficar inventando muito porque eu não fiz exercício de regra da cadeia. Então a gente vai focar só na regra do produto. Vezes ln de x dividido por e. O Anderson falou aqui. É um crime ter que se expir radical na faculdade não ser escrito na real. É um crime aí. Uma salva. Olha essa função. Eu tenho a multiplicação e tenho uma divisão. Certo? Essa divisão é a divisão por e. É e elevado a x? Não. É e. E o que é? E é um número. É como se fosse 10. Quando eu estou dividindo uma função por um número, por uma constante, o que eu faço com aquela constante? Não faço nada. Eu mantenho aquela constante. Eu deixo ela quietinha, parada lá. É isso que a gente vai fazer. A gente vai deixar o e parado lá. No final eu pego todo o resultado dividido por e. Por quê? É um número. É tipo 2. Eu não faria nada com 2. Mesma coisa. Então, isso aqui, na verdade, é como se fosse isso aqui. 1 sobre e vezes tangente de x vezes ln de x. O que é 1 sobre e? E é um número. Tipo 10. 1 dividido por 10. O que eu faria aí se 1 dividido por 10? Não ia fazer nada, porque ele está multiplicando minha função. Deixa ele aqui. Opsor, mas não está errado isso que você fez, não? Porque o e fica embaixo do e. Para. Você para de inventar moda. Tem distributiva, nada. Você vai passar dividindo por um só. Que, na verdade, vai. Por um só, professor. Então, o e vai ficar só no tangente? É, tá bom. Só no tangente. Embaixo do ln de x, o que é? 1. 1 vezes e, e. Por isso que fica assim. 1 vezes e, e. Então, a gente x vezes ln de x. A gente x vezes ln de x. Mas, beleza. Depois, você divide tudo por e. Ou deixa assim. Símbolo de derivada. Esse e aí eu vou deixar no final. Depois eu derivo. Eu coloco ele lá embaixo. Tem de multiplicação? Tem. Tem x do primeiro? Tem. Tem x do segundo? Tem. Vou usar a regra do produto. Derivada do primeiro. Derivada de tangente de x. Está lá na sua tabela. É secante ao quadrado de x. Vezes o segundo, que é ln de x. Mais o primeiro, que é tangente de x. Vezes a derivada do segundo, com a derivada de ln de x. 1 sobre x. E aí, ou você pega esse 1 sobre e e põe aqui na frente multiplicando. Ou você põe só o e aqui embaixo. Todo mundo divide por e. Uma salva de palmas para você. Aplausos